Bispo Misael, essa moça chegou aqui na semana passada sentindo um peso e queimadura na cabeça Chegou ao ponto de ir no médico para poder fazer o exame e não deu nada E quando ela veio aqui passar no corredor na semana passada, ela ficou livre desse peso e dessa queimadura Qual o seu nome? Juliana Juliana, era uma dor de cabeça constante? Era só no lado direito, um peso que queimava e parece que andava na cabeça Eu cheguei a fazer exame e não deu nada E aí quando eu passei no corredor do 70 terça passada, eu ainda estava com um pouco de peso E hoje eu passei de novo e não sinto mais nada Mas lá no exame o médico chegou a falar o que que poderia ser isso? Não, não deu nada, estou até com o exame aqui Porque é muito estranho, você está sentindo uma dor, faz o exame e não deu nada Fiz uma tomografia e não deu nada E ele disse o que para você, o médico? Ele falou que poderia ser ansiedade Ansiedade, esse aí é o exame que você tem? Esse exame é o que? O que não deu nada? É a tomografia E aí? Resolveu aqui ou não resolveu? Resolveu, graças a Deus Saiu a dor? Saiu A tua fé? Sim Fez o milagre acontecer Deus abençoe